E aí, pessoal, como é que vocês estão, hein? Vamos falar sobre autoestima? Já me conta aí como é que tá a sua autoestima. Se a sua resposta foi tá mais ou menos, ou está baixa, ou talvez você conheça alguém que tá passando por uma fase que está com autoestima muito baixa. Então esse vídeo foi feito pra você. Eu estarei compartilhando aqui com vocês maneiras de você lidar com autoestima. Em boa parte da minha vida, eu sofri com autoestima baixo. Olhava no espelho e me achava muito feio. As roupas que eu usava, eu sentia que não caía bem em mim. E que eu não tinha habilidade nenhuma, qualidade nenhuma. Depois que eu apliquei tudo isso que eu vou compartilhar com vocês agora, minha vida mudou completamente. Autoestima é a qualidade de quem se dá valor. Que reconhece as suas qualidades e seus pontos positivos. E fica contente com isso. E que, por consequência, te dá confiança pra lidar com as situações da vida. A autoestima é extremamente necessária pra vida de um ser humano. É uma energia que nos move. Porém, não é algo tão simples assim. A autoestima é algo que você tem que ficar alimentando todos os dias. E no meio disso tudo, tem empecilhos. Tem situações e coisas que podem atrapalhar. Ainda mais nos dias de hoje. Onde está todo mundo ligado com a internet. Nós estamos rodeados de diversas pessoas e conhecemos várias delas que são muito admiráveis. Pessoas tão lindas, bem resolvidas, confiantes, bem sucedidas e com uma comunicação deveras admirável. Mas o maior problema disso tudo é quando você coloca essas pessoas em pedestais. Quando você usa todas as qualidades de quem você admira pra se inferiorizar. Eu tenho total certeza, ainda mais nos dias atuais, que as redes sociais é o principal problema e um grande empecilho pra afetar sua autoestima. Afinal de contas, as redes sociais é um universo onde a maioria das pessoas possam qualidades da vida. Quando você entra no Instagram, no Facebook, no Youtube, no Twitter não, porque não tem mais, né? Mas lá você vê pessoas bonitas, bem sucedidas. Elas mostram todas as suas conquistas, seus momentos felizes, carros, casas, viagens e pratos muito bonitos e apetitosos. E lógico, né? As pessoas não vão postar as coisas negativas da própria vida. Elas não vão mostrar o seu ângulo feio, as suas derrotas, frustrações. E o problema disso tudo é quando você traz tudo isso que você viu pra sua vida de maneira negativa. Porque daí você volta à realidade e vê que você não é feliz como aquelas pessoas. Você não tem o que aquelas pessoas têm. E em vez de usar isso como combustível, você começa a enxergar seus defeitos e se afundar por conta disso. Mas sabe qual que é a parte mais legal disso tudo? É que você começou a dar o primeiro passo, que é identificar um problema. Afinal, como que você vai resolver um problema se você não sabe nem que problema você tem que resolver? Então agora eu vou contar pra vocês maneiras de você trabalhar com a sua autoestima e melhorar ela. Primeiro, pare de ser perfeccionista. Esse é o primeiro passo. Pare de ser perfeccionista. Assim como eu estava falando sobre as redes sociais, fique sabendo, eu sei que você tem essa consciência, que tudo aquilo que você está vendo na rede social das pessoas, elas não são 100% daquele jeito. Elas não vivem isso todos os dias. E nenhum ser humano é perfeito, vai ter alguma área da vida que você não é tão bom assim. Isso vale pra todo mundo. Dito isso, pare de ficar se comparando com as outras pessoas. E a melhor estratégia pra diminuir isso é diminuir o uso das redes sociais. Afim de diminuir essa comparação. Pare de pensar o que os outros vão pensar de você. As pessoas, no geral, estão preocupadas só consigo mesma. E isso é maravilhoso, porque você pode parar de se concentrar nas pessoas e passar a se dedicar em si mesmo. Pare pra reconhecer as suas qualidades. Algo muito importante de se falar é estude. Não precisa ser faculdade, curso, mas estude. Afim de abranger seu conhecimento e autoconhecimento. Leia livros sobre autoconhecimento, mindset, história, ciência, educação financeira. Você pode assistir vídeos também sobre isso que eu falei. Isso que eu vou falar é extremamente importante. Cuide da sua saúde. Cuide da sua alimentação. Então coma legumes, vegetais, balanceados. Tudo na vida tem que ter um equilíbrio. Então você tem que ter uma porção lá de proteína, de carboidrato, de fibras. E eu sei que é um grande problema em muitas famílias que é consumir legumes e vegetais. Mas é necessário caso você queira ter uma vida melhor. Algo muito importante também é beber água. Nosso corpo tem grandes porcentagens de água e a gente precisa da água para funcionar. Junto com a alimentação também faça exercícios físicos. Caminhada já serve. Pode ser flexão de braço. Algo que contribua para o seu batimento cardíaco. Para melhorar seu fluxo sanguíneo e levar mais oxigênio para o seu cérebro. Fazer seu corpo trabalhar que fica parado. Ele não vai funcionar perfeitamente. E essa combinação perfeita de alimentação com exercícios é o primeiro passo para cuidar da tua beleza física. Que é exatamente o que mais auxilia na autoestima. Dito isso, depois que você uniu essas duas coisas, você pode partir para a skincare. Ah, mas o que é skincare? Acho que a maioria de vocês sabem, né? Porque tem todo canto falando sobre isso, mostrando sobre isso. Que é o cuidado da pele. Porque a nossa pele reflete como é que está o interior do nosso corpo e como é que está a nossa mentalidade também. E skincare é algo que você não precisa gastar muito de dinheiro para fazer. Por exemplo, eu não faço aqueles gastos enormes com vários tipos de hidratantes, não sei o que. Aquelas gotinhas, sabe? Que você vê as pessoas passando na cara. É algo muito bom, mas se não está sobrando dinheiro, tem possibilidades de você fazer uma skincare simples. Uma skincare muito acessível para todos é simplesmente você pegar um sabonete e durante o banho ou depois do banho, você lava o seu rosto. O único investimento a mais que você vai ter é em algum hidratante. Mas aí você gasta e ele vai durar por muito tempo. Eu uso bastante os cremes da Nivea, que são muito bons, viu? Pode ser só um tipo de creme. E como eu falei anteriormente, o primeiro passo de uma skincare é a alimentação. Não adianta nada você comprar todos os produtos para fazer skincare, mas você não cuida da sua alimentação. Especialmente a água, como eu falei. A sua pele precisa estar devidamente hidratada para ter um bom aspecto. Passe a se vestir melhor. Ah, mas eu vou ter que comprar roupa cara, várias roupas, que estampa eu vou ter que usar? Esse é o segredinho. Você não precisa de estampa. E você também não precisa de várias roupas. Você pode comprar duas camisas, duas calças e duas bermudas. E cores simples. Preto, branco, cinza, pastel. E sem formação. Sem marca, sem logo, sem nada. Por exemplo, essa camisa que eu estou usando, a camisa da Insider, não estou me patrocinando, mas enfim. Você pode ver. Muito simples. Isso também tem a ver com minimalismo. Você abre o teu guarda-roupa, você não fica pensando que roupa vai cair bem. Todas vão cair bem. As três cores principais que eu recomendo para você é preto, branco e cinza. Outra coisa que você vai cuidar também é o seu cabelo. Algo também muito acessível. Você é homem, deixa sempre o seu cabelo aparadinho, a sua barba feita. Algo que ajuda muito no bolso é você aprender a cortar o próprio cabelo sozinho. E você, mulher, hidrate seu cabelo, passe um condicionador, um hidratante. Esteja com ele cortadinho ou amarrado também. E por fim, cuide dos seus dentes. Por isso que eu estou falando por último, porque é algo que você pode deixar por último. Porque não é tão barato assim. Caso você seja que nem eu, que teve a sorte de ter uma arcada dentária certinha. Então isso aí você pode jogar ao seu favor. Você só precisa fazer o básico, que é escovar os dentes, manter eles limpos. Agora se você tem os dentes tortos, eu recomendo você corrigir isso com um profissional. Que no caso é o dentista. Aí para isso você vai ter que juntar uma grana para poder arcar com esse custo. E para a questão de beleza, essas três coisas que eu citei para vocês. Que é skin care, cabelo e dentes. É as principais coisas que melhoram a tua aparência e teu autoestima. E tudo isso eu quero deixar claro que leva tempo. Não espere ser da noite para o dia. Para as pessoas te darem valor, primeiro você tem que se dar valor. Também algo essencial é sorrir a mais. Você não precisa sorrir mostrando os dentes. Pode ser só com os lábios, assim ó. Sorriso com os olhos. Sorrir é para reforçar o seu cérebro de algo positivo. Juntando tudo isso que eu falei até agora, eu vou recomendar algo que muito provavelmente você faz. Só que você não revela para as pessoas. Treino, diálogo e situações em frente ao espelho. Ou quando você está sozinho para se sentir mais à vontade. Às vezes você pode pensar que você é um louco, mas não. Isso é um exercício que realmente gera resultados. Você precisa de um treino. Se não tiver um espelho à sua disposição, você pode escolher um lugar onde você se sinta mais à vontade. Que você esteja mais sozinho. E imagine lá um diálogo, uma situação, um lugar que você quer chegar, por exemplo. Você pode imaginar também que você está dando palestra. E é legal você falar também, porque vai treinar muito a sua dicção, a sua comunicação. Eu faço isso, viu? Mas acredito que a maioria das pessoas fazem isso, né? Então bota isso em prática. É muito bom esse exercício. Só de você ficar treinando em frente ao espelho ou falando sozinho, já começa a te dar um pouco mais de autoestima. E com isso, você pode começar a tirar fotos de si mesmo. Não precisa postar. Tira fotos. Entra na galeria e fica observando as suas fotos. Veja as suas qualidades. Observe mais as suas qualidades. As coisas ruins que você for percebendo, você pensa em algumas maneiras de ou resolver aquilo ou camuflar aquilo. Lembrando sempre de não ser perfeccionista e que todo mundo tem um defeito. Ah, e mais uma coisa que eu quero acrescentar aqui para vocês é a prática. Depois que você já estiver com essa parte que eu falei já organizada, procure entrar em contato com as pessoas. Você pode ser tímido, vai dar um cagaço de falar com as pessoas. Você pode... Você vai errar, inclusive, na hora que estiver conversando com essas pessoas. Mas dessa maneira, você vai perdendo medo. E, por consequência, gerando mais autoconfiança. E seu autoestima vai melhorando também. Isso porque a gente tem medo, na verdade, do desconhecido. E a partir do momento que você enfrenta aquele problema, se torna algo conhecido. E a gente não tem medo do que a gente conhece. Porque a gente sabe as consequências de determinadas coisas e o que é necessário para resolver aquilo. Então, essa é uma questão muito legal, viu? Procure estar mais entre as pessoas, por mais que você seja tímido. Isso é importantíssimo também. Procure estar em círculo de pessoas que você se inspira. Não fica escolhendo qualquer tipo de grupo, porque muitos grupos não são saudáveis. Você tem que andar com quem você quer ser parecido. Porque essas pessoas só têm a te agregar. Ah, e outra coisa importantíssima também é regule seu sono. Melhore a sua qualidade de sono. Isso porque se você dorme mal, a tua pele reflete isso também. Autoestima não é só uma qualidade de se valorizar, ver coisas que você é bom. Mas também de se dar valor. De se acrescentar valor. Você pode acabar se olhando no espelho e falando assim, Nossa, eu não tenho qualidade nenhuma. Que beleza. Então agora, você vai se dar qualidade. Você vai acrescentar peças em você. Você mesmo vai se dar um upgrade. Mas então é isso, pessoal. O vídeo vai chegando ao fim. Não se esqueça, autoestima é algo extremamente alcançável, possível. Eu mesmo consegui isso. Mas tudo isso depende de você. Normalmente as pessoas esperam ter autoestima para fazer tudo isso que eu falei. Mas é justamente o caminho contrário. Você tem que melhorar você para aí sim ter autoestima. As pessoas de fora vão apenas aumentar a autoestima que você já tem que ter. Beleza? Então é isso. Vamos crescer juntos. Até o próximo vídeo. Tamo junto?